Os nove estados nordestinos, além de Minas Gerais e Espírito Santo, vão contar com ações focadas no desenvolvimento sustentável do campo. O Plano AgroNordeste é uma espécie de força-tarefa para levar mais conhecimento técnico e impulsionar a produção de milhares de agricultores. Criado para estruturar e dar autonomia à cadeia produtiva do campo, o AgroNordeste é voltado para pequenos e médios produtores que encontram dificuldades para expandir o negócio na região. Uma das estratégias do programa é a oferta de assistência técnica aos agricultores. Eu acredito em agricultura viável para os pequenos produtores, para os médios produtores, se a gente conseguir levar assistência técnica e fazer com que essa produção realmente se efetive. Para isso, o governo federal criou uma força-tarefa em parceria com instituições como o SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que identifica problemas como pragas e dificuldades de manejo e aponta soluções para aumentar a produtividade. Só em Alagoas, 300 agricultores já foram atendidos pelo SENAR na primeira etapa do programa. A necessidade de cada produtor é atendida de acordo com aquilo que o técnico identifica como sendo necessário para que ele consiga atingir os seus objetivos. Ervino é produtor de frutas no interior da Bahia. A cooperativa dele também participa do AgroNordeste. Esse projeto representa muito para nós aqui na minha propriedade. Ele vai trazer muito conhecimento e com certeza vai nos ajudar a melhorar as técnicas, melhorar a nossa comercialização e a qualidade da nossa fruta. O AgroNordeste abrange todos os estados da região, além do norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. O plano de ação também atende a criações de animais. Para o ano de 2020, o Plano AgroNordeste sai da sua fase de planejamento e entra numa fase de execução, onde estaremos presentes já esse ano em 12 territórios prioritários, num total de 230 municípios atendidos e aproximadamente 425 mil famílias. Obrigado.